Diz assim a Palavra de Deus. Efésios capítulo 4 a partir do versículo 1 Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Com toda a humildade e mansidão, com langanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra, que fortalece nossos corações, fortalece a nossa fé. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Toca, Deus, na minha mente, no meu coração, Senhor, na minha saúde. Esteja dando, Pai, a Tua unção, perdoando os meus pecados, Senhor, e trazendo a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor quer falar a Tua igreja. Assim, colocamos e abrimos nosso coração como terra fértil, para que a Tua Palavra venha multiplicar, frutificar em nossas vidas. Assim, oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar. Paulo, como prisioneiro no Senhor. Ele escreve essa carta aos Efésios. Eu, o prisioneiro no Senhor, eu peço que vocês vivam de maneira digna. E nós precisamos entender, compreender, para falar sobre unidade. Precisamos ter o pontapé inicial, de que nós não podemos viver de qualquer maneira. Precisamos viver de uma maneira que agrade a Deus. Precisamos viver de uma maneira que tenhamos paz com os irmãos. De uma maneira cristã. Só que, nessa manhã, nós vamos falar sobre a unidade. Somente um. Coisas que Paulo fala aqui, que nós já lemos, que há somente um. Não há divisão. Não há dois. Não há três. Não há cinco. Há somente um. E a primeira coisa que nós vemos aqui. Ele fala, olha, fazer, versículo 3. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo. Primeira coisa que ele relata aqui, a partir do versículo 4. É que há um só corpo. Meu amado irmão, você faz parte do corpo de Cristo. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Há um só corpo. Não há vários corpos. Não há vários segmentos. A Igreja de Cristo é uma só. Temos que ter a base, a palavra de Deus. A Igreja de Cristo verdadeira faz parte do corpo de Cristo. Por isso que falamos muito, por exemplo, na Santa Ceia. Sobre a unidade. Sobre, olha, se você tem discernimento do corpo, você participe. Mas se você não tem discernimento do corpo de Cristo. Por quê? Porque nós somos corpo. E tem um cabeça. Tem um que é o Mestre. Tem um que é o Senhor. E com certeza você já ouviu muitas mensagens. Já leu muitos estudos sobre o corpo de Cristo. Paulo nos ensina. Em tantas passagens nós vemos na Bíblia. Todas as partes são importantes. Não podemos segmentar. A mão quer ir para lá. O pé quer ir para outro lado. O braço quer ir para cá. Não. A unidade, meu amado irmão, é algo que não pode ser abalado. Precisamos ser um. Ser um corpo. Você olhar para o lado. Olhar para o outro lado. Olhar para frente. Olhar para trás. Ver um irmão. Você tem ali o apoio. Você tem ali a amizade. Você tem ali companheiria. No corpo de Cristo. Então há um só corpo. Há somente um corpo. E aqui mesmo em Efésios capítulo 3. O versículo 6. Ele vai falar. O mistério. Efésios 3.6. O mistério é que os gentios são coerdeiros. membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, também é para os gentios, aqueles que não são judeus. todos podem fazer parte do corpo de Cristo, através de Jesus. Todos devem. É a melhor escolha para o ser humano. E todos deveriam ter essa decisão de olhar para o alto. Olhar para Deus. Olhar para Cristo. E fazer parte desse corpo. Porque há um só corpo e também para os gentios. Não foi apenas ali para os judeus. Alcançou a todos. João 3.16. Deus amou o mundo de tal maneira. Não amou somente um, amou o outro. Não. Amou o mundo de tal maneira. Mas, para fazer parte desse corpo, tem que estar em Cristo Jesus. Para que todos aqueles que nele creem, não venham a perecer, mas venham a ter a vida eterna. Eu te convido também a ler 1 Coríntios, o capítulo 12, o versículo 12. Deixa aqui marcado em Efésios 4. Volte algumas páginas. 1 Coríntios 12, que fala sobre dons espirituais. Mas, vai falar também sobre o corpo de Cristo. Ele diz, 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, você faz parte do corpo de Cristo. Tem um que dirige, tem um que comanda, tem um que é o Senhor. E você faz parte do corpo de Cristo. E há um só corpo. Não há corpos diferentes. O que passa disso não vem de Deus. É um e há o centro. Como saber se o centro é Cristo? Se o Mestre é Cristo, se o Senhor é Cristo, é Jesus. Se o foco é Cristo. E ele também diz que não apenas, voltando em Efésios, capítulo 4, ele diz que há somente um corpo, versículo 4, e um só Espírito. Meu amado irmão, há um só Espírito, que é o Espírito de Deus. E isso nós vemos, a Bíblia muito fala, né? Acabamos de ler lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler o versículo 4 também, que diz assim. Quando ele vai falar sobre os dons espirituais, nós vemos o agir do Espírito desde o Velho Testamento, enchendo homens, enchendo pessoas. E vemos no Novo Testamento, a partir de Atos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. E ele vai dizer em 1 Coríntios 12, o versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Diz o versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas estas coisas, distribuindo a cada um individualmente como ele quer. Então, há um só Espírito. Cuidado! Você vai ouvir vários ensinamentos, de que tem vários. Não, há um só Espírito. É o Espírito de Deus, que enche, que preenche, que renova, que traz a presença, que consola o paracleto. Vou deixar o Consolador, que batiza. Se você não é, minha irmã, não busque Deus, abre o coração, busque para você ser cheio, ser batizado, sim, com o Espírito Santo de Deus, ser cheio da presença de Deus. Mas há um só. Os dons são diversos. Os ministérios são diversos. Mas o Espírito é um só. Então, nós vimos aqui, há um só corpo, um só Espírito. E que nessa manhã, meu amado irmão, você não veio aqui à toa, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que dá, é Ele que distribui, conforme lhe aprovér. Ele vai enchendo, vai capacitando, vai derramando dons, vai derramando ali, os seus ministérios, vai derramando a sua vontade, vai enchendo, vai, meu amado irmão, que você saia cheio do Espírito Santo de Deus. E um outro ponto, um outro ponto interessante que ele coloca em Efésios 4, nós vimos um só corpo, um só Espírito, e ele diz que também há uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. A Bíblia muito fala sobre esperança. Só que esperança não é o esperar no tempo cronológico. Esperança é esperançar. É você acreditar, é você esperar, tendo a certeza, tendo a fé de que vai acontecer. E é interessante que ele diz, é somente um corpo, um só Espírito, uma só esperança para o qual vocês foram chamados. Você foi chamado, meu amado irmão, para uma esperança. E que esperança é essa? A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança nunca morre. A Bíblia muito fala sobre esperança. Eu trouxe um versículo, que está aqui pertinho, em 1 Coríntios 15. O versículo 19, 1 Coríntios 15. O versículo 19, que diz assim. Vamos ler o versículo 17 em diante. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E com vocês ainda permanecem, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Pessoas que colocam a esperança apenas nas coisas dessa vida. Acham que quando morre, acaba. Acham que vão conseguir conquistar apenas, no decorrer, enquanto há o fôlego de vida. Ele diz que são as pessoas mais infelizes desse mundo. Pessoas que não acreditam que Cristo ressuscitou, que Cristo é o Messias. Então, se não acreditam, então tudo isso é vã. Continuam e permanecem nos pecados, porque Jesus ressuscitou e perdoa os pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas a nossa esperança não está limitada apenas às coisas dessa vida. E quem é a boa notícia, meu amado irmão? Aqueles que colocam a esperança limitada às coisas desse mundo, são as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas você coloca a sua esperança no autor, no autor e consumador da nossa fé. E você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte do povo mais feliz desse mundo. que você não coloca a esperança nas coisas apenas dessa vida. Tem que esperançar nas coisas aqui também, é claro. Tem que ter alvos, metas, tem que ter foco, objetivos, buscar crescimento, sim, melhorar, crescer espiritualmente, crescer profissionalmente. Não há nada errado nisso. Mas a nossa esperança não está apenas nessas coisas. Porque você crê, você está aqui nessa manhã, porque você crê, você está perseverando, você está fazendo com que, você está ali com que a sua fé, meu amado irmão, venha dar continuidade a você, ele está nesse caminho que conduz à salvação. Desenvolvendo a sua fé, vindo à casa de Deus, você coloca as demais coisas em segundo lugar, e você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, colocando a sua esperança em Cristo. Porque qual é a nossa esperança? É nos apegar às palavras de Jesus, de vida eterna. Porque quando nós colocamos esperança apenas nas coisas desse mundo, dessa vida, somos as pessoas mais infelizes, porque quando vai chegando ao final, a vida é como um sopro, é como uma neblina, é como um pensamento. A pessoa vai ficando, olha, não tenho esperança de mais nada, minha vida está passando. Cheguei aos 70, aos 80, aos 90, aos 100, aos 110, aos 120. E agora? Mas você não se preocupa com nada disso, porque você sabe que em Cristo Jesus você tem vida eterna. Morremos aqui. Mas ele diz em João 11, 25, Eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Em João 14, 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a nossa esperança, meu amado irmão, não está limitada às coisas dessa vida. E há só uma esperança. Como diz Efésios capítulo 4, o versículo 4. Guarde essa palavra. É só uma esperança. A verdadeira está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você abraça, você se apega, você firma os seus pés nesse caminho que é Cristo. E você tem paz. Você tem tranquilidade. Você tem, vai desfrutar da paz que é dada por Jesus. Que você não vai ficar preocupado com as coisas daqui. Você vai ter a certeza que você está juntando tesouro nos céus. Você está no caminho para chegar naquele grande dia. Receber a coroa da vida. Receber, meu amado irmão, novas vestes. Você, naquele grande dia, estará com o cordeiro ouvindo o vinde bendito do meu Pai para o reino que foi preparado para vocês. Mais um ponto. Ele fala sobre um só corpo. Efésios 4. A partir do versículo 4, ele vai falar que há um só Espírito. Há uma só esperança. E ele vai dizer no versículo 5, Há um só Senhor. Há um só Deus. Não há outro Deus. Não há um só Senhor. Só que quando nós olhamos aqui a palavra Senhor, eu trago um paralelo ao servir. Ao servir a Deus. Há somente um que nós temos que servir. Jesus ensina isso, por exemplo, em Mateus capítulo 6, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus ou às riquezas. Nós vemos, né, então, que precisamos servir a um só Deus. Tem pessoas servindo, querendo servir a Deus e a si mesmas. Tem pessoas querendo servir a Deus e às riquezas. Tem pessoas divididas querendo servir a Deus e à religiosidade. Tem pessoas querendo servir a Deus e servir as coisas desse mundo. Não há um só Senhor, a qual você tem que servir, trabalhar, colocar o seu esforço. Estamos falando na esfera espiritual. Por quê? Por exemplo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 15, Paulo vai dizer a Timóteo, Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que conhece bem, maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 15, Procure apresentar-se a Deus aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Por quê? Por que você não vai se envergonhar diante de Deus porque você serve a um só Senhor? Você não está servindo, você não está tendo que ficar quase que como um escravo. Não, meu irmão, é servir por amor. Não é ficar como um escravo, não é nada disso. Mas é servir por amor. É fazer para Ele com alegria. É fazer para Ele, servir para Ele no seu reino. Com amor, com coração, com a alma, com as suas forças, com o seu entendimento. Por isso que Ele vai dizer, você vai se apresentar a Deus, vai procurar se apresentar a Deus aprovado. Que você não tem do que se envergonhar. Quem tem do que se envergonhar é aquele que faz de qualquer maneira. É aquele que faz sem fazer com amor, sem fazer com coração. É aquele que quer servir e serve a Deus de manhã e de noite, não serve mais a Deus. Serve a Deus num domingo e não serve mais a Deus de segunda a sábado. Serve a Deus... Não, não vai se apresentar envergonhado. Meu amado irmão, em breve, um dia estaremos diante de Deus, diante do Senhor. A cada dia de nossas vidas estamos diante de Deus. Ele é onisciente. Que obreiro nós somos. Que servos de Deus temos sido. Por isso que Ele diz, há um só Senhor. Há um só Senhor. Há um só no qual nós temos que servir. E de que maneira? Há melhor. Aprovado. Sem ter do que se envergonhar. E que conhece bem a sua palavra. Então, guarde isso. Há um só Senhor. Faça o melhor. Tanto, né, que a Bíblia nos ensina. Quando você vai fazer lá fora, faça como se você fizesse para o seu Senhor. Fazer o melhor. Mas, servir somente a Deus. E aí, voltando para Efésios capítulo 4. Há um só Senhor. Ele vai dizer algo também. Que há uma só fé. Diz o versículo 5. E, quando nós olhamos, há uma só fé. Traz outra pregação. Traz um outro estudo. Porque a Bíblia muito fala de fé. E é uma só. A nossa fé é o que nós acreditamos. O que nós temos a convicção. Como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. Que é a fé. Fé é a convicção de fatos que não se vêem. Convicção de fatos que você ainda não viu, não segurou, mas você crê. É uma só. Cuidado com o que tentam atrair a sua fé na direção contrária. A fé tem que estar em Deus. Num só Senhor. Uma só fé. E, de tantos textos que nós temos sobre fé. Eu trago de Hebreus capítulo 11. Depois você leia Hebreus capítulo 11. Porque nós vemos vários exemplos de fé. Você vê vários registros pela fé, Abraão. Pela fé, Isaac. Pela fé, nós vemos a oferta de Abel. Pela fé, Abel ofereceu excelente sacrifício. Mas, no final de Hebreus capítulo 11, vai falar que pela fé. Uns foram encerrados ao meio. Outros sofreram. Outros padeceram. Outros foram mortos a fim de espada. Histórias diferentes, experiências diferentes. Mas, todos eles pela fé. Então, a fé é uma só. E o meu desejo é que você saia por essas portas. Com a sua fé renovada, fortalecida em Deus. Fortalecida no Senhor. Porque, Hebreus. O capítulo 10. Só você avançar algumas páginas. O capítulo 11 fala sobre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O versículo 6. Só que eu quero ler o texto de Hebreus capítulo 10. O versículo 38. Que diz. Hebreus capítulo 10. O versículo 38. Leia entendendo que a fé é uma só. Dizendo. Mas, o meu justo viverá pela fé. Posso ouvir um glória a Deus? Você vive pela fé, meu amado irmão? O meu justo viverá pela fé. E, se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Mas, somos da fé para a preservação da alma. Então, viva pela fé. Não retroceda. Aquele que retrocede. Deus, ele fala. A minha alma não se agrada naquele que retrocede. Mas, você vive pela fé. O que também fala em Abacuque 2.4. Romanos 1.17. Galatas 5.11. O justo viverá pela fé. E que fé é essa? É uma só. Efésios 2.8. Nós vemos. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Então, a fé é uma só. Aquilo que você crê, aquilo que você acredita, tem que estar somente em Deus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Você pode falar isso nessa manhã. Eu não sou dos que retrocedem. Eu vou avante. Eu não vou retroceder para a perdição. Mas, eu sou da fé para a preservação da minha alma. E a fé é uma só. Cuidado. Crenças. Tem várias. Pessoas acreditarem em diversas ideias religiões. Respeitamos. Cada um tem o seu direito de crer, acreditar no que quiser. Mas, fé em Deus é uma só. Como lemos aqui. Há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor e uma só fé. E ele diz também, em Efésios 4, que há um só batismo. Um só batismo. E aí nós vemos tantas passagens. Mateus 3, o batismo de Jesus. Há um só batismo. Atos. Abra comigo o 19. O versículo 4 e o versículo 5 diz assim. Há um só batismo. Não é batismo de Paulo, de pastorar, de pastorcer. É um só batismo. Que diz assim, Atos 19, o versículo 4 e o versículo 5. Paulo explicou. Vamos ler o versículo 3. Paulo perguntou. Então, que batismo vocês receberam? Eles responderam. O batismo de João. Paulo explicou. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas, como profetizavam. Há um só Espírito. Meu amado irmão, há um só batismo. Essas coisas estão ligadas, estão entrelaçadas. Há um só corpo. Você não faz parte de um corpo externo. Você não faz parte de um corpo estranho. Há um só Espírito. O Espírito Santo de Deus. Que batiza, que renova, que fortalece. Há uma só esperança. Há um só Senhor. Há uma só fé. E há um só batismo. Batismo. Nas águas. Arrependimento. Batismo com receber ali o Espírito Santo. É uma coisa. Um só batismo é estar na presença de Deus. É se arrepender das coisas do mundo que fazia antes. Se arrepender do velho homem. Ter um encontro com Cristo. E descer as águas. E receber a presença de Deus. Então, meu amado irmão, que nessa manhã você seja assim, renovado, fortalecido, cheio do Espírito Santo de Deus. E 1 Coríntios 12, se você avançar em Coríntios. 1 Coríntios 12. Ele vai dizer, nós já lemos aqui o versículo 13. 1 Coríntios 12, o versículo 13. Vamos ler o 12 de novo? Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Estamos lendo lá em Efésios, em dois versículos, que há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E nós vemos isso em várias passagens na Bíblia, como que essas coisas são entrelaçadas. Nós vemos aqui, um só Espírito, fomos batizados em um só corpo, há um só batismo, um só corpo, um só Espírito. E, meu amado irmão, está para todos, está para judeus, para gregos, quer escravos, quer livres, como Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 6, 3, versículo 6, também para os gentios, aqueles que não são judeus. Mas o principal é que tudo isso, é que a nós foi dado beber um só Espírito para a nossa salvação, para estarmos na presença de Deus, para estarmos, meu amado irmão, nessa caminhada, sem você retroceder, porque aquele que retrocede da verdadeira fé, Deus não se agrada. Aquele que tira a mão do arado, não é digno para o reino de Deus. Então, há um só batismo, como vimos aqui, uma só fé, um só Senhor. E qual tem sido a sua esperança? Há uma só esperança, que está em Cristo Jesus. E, para encerrar, ele vai dizer também, em Efésios, capítulo 4, o versículo 6, Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A um só Deus, isso nós vemos várias passagens na Bíblia, nós vemos tantos versículos, Eu separei apenas dois, para complementar essa mensagem, esse estudo. 1 Coríntios 8, o versículo 6, que diz assim, 1 Coríntios, o capítulo 8, o versículo 6. Vamos ler o versículo 5. Porque, ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, Como há muitos deuses e muitos senhores, Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, E por meio de quem também nós existimos. Então, ainda que para o mundo tenha muitos deuses com D minúsculo, Ainda que para vários povos, peguem até animais para adorarem, para venerarem, Nós vemos, desde o Antigo Testamento, que somente a Deus adoramos, somente a Ele damos culto. Porque há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. Muitos aí falam, há muitos deuses e muitos senhores, Mas, para nós, há um só Deus, que é o seu Pai, Que é o seu Pai, que te chama de filho. Meu amado irmão, há um só Deus. Nós vemos, Paulo, falando, por exemplo, lá te mostra, Há um só mediador, entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Então, há um só Deus, há um só mediador, Há um só, que é Cristo Jesus, um só Senhor, Por meio de quem todas as coisas existem, Por meio de quem também nós existimos. Há um só Deus, de quem são todas as coisas. Há um só. E o último texto está em Isaías. Vamos pegar um texto do Antigo Testamento. Isaías, capítulo 45, que diz assim, o versículo 5. Livro do profeta Isaías. O capítulo 45. Isaías. 45. Que diz assim, o versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu o singirei, Mesmo que você não me conheça. Próprio Deus, o próprio Senhor declara Que Ele é o Senhor E que não há, além dEle, Outro Deus. Porque há só um Deus. Há só um Senhor. Fora dEle, não há Salvador. Não há outro Deus. Meu amado irmão, Meu desejo nessa manhã. Lembrar que há somente um. Há somente um corpo. E você faz parte desse corpo. Amém? Você faz parte do corpo de Cristo. Há um só Espírito. Há uma só esperança. E a nossa esperança não está nas coisas desse mundo apenas. Mas está nas coisas eternas. Está nas coisas lá do alto. Há uma só esperança. Há um só Senhor. Há uma só fé. Há um só batismo. E há um só Deus. E Ele fala, Mesmo que você ainda não me conheça, Eu vou te singir. Sabe o que é singir? Quando você pega um cinto, Você abraça. Eu vou te cercar. Porque Ele é o Deus que te conhece. Te chama pelo teu nome. Te está. Ele te cerca por trás, por diante. E sobre você põe a sua mão, Meu amado irmão. Que nós possamos glorificar, Adorar a esse Deus uno. Esse Deus único. Esse Deus que é Deus. É o Senhor de toda a terra. Criador. E Ele mesmo declara, Eu sou o Senhor. Não há outro. Além de mim, não há Deus. E é esse Deus que quando você dobra os joelhos, Ouve a sua oração. É esse Deus que quando você vem à igreja, Está trabalhando por você. Está cuidando lá da sua casa, Lá da sua família. Está cuidando, meu amado irmão, De todos os seus problemas. Há um só Deus. O verdadeiro Deus. Ainda que muitos venham olhar, Venham pender, Venham direcionar para outras direções. Falsos deuses. Há um só Deus. Como nós lemos aqui, Para nós. Há um só Deus. Há o Deus verdadeiro. Há o Deus que livra. Há o Deus que livra do poder do fogo. Levou Sadáque, Mesaque e Abidnego. Há o Deus que livra da cova dos leões. Há o Deus que envia anjo. E tapa e fecha a boca de leões. Há o Deus que garante que deu Jesus, Para nos dar a vida eterna. Então se coloque de pé, Glorificando, exaltando, Adorando esse único Deus. Seu Deus. Sou Deus zeloso. Senhor. Em nome de Jesus. Te agradecemos pela Tua Palavra, Senhor. Que nessa manhã nos faz meditar, lembrar, aprender. Que há um só corpo. E que fazemos parte desse corpo, Senhor. Olha, a cabeça. Somos valiosos, somos importantes para Ti. E assim, ó, Deus vai derramando através do Teu Espírito Santo. Vai renovando a esperança, porque a nossa esperança está em Ti. Há um só Espírito, há um só Senhor. Que venhamos, Senhor Deus, sair daqui, servindo melhor. Levanta aqui, homens, mulheres, que te sirvam cada vez mais. Que há um só Senhor, há um só Senhor, há um só a quem devemos ser vistos. Há uma só fé. E a nossa fé está em Cristo Jesus. E aqueles que retrocedem na fé, o Senhor não se agrada. Que saiam daqui pessoas com a fé renovada, fortalecida, alicerçada. Que sem fé é impossível agradar a Ti. Há uma só fé, há uma só unidade. Há um só batismo e há um só Deus. Que é o Senhor. Que nos ensina na Sua Palavra. Que ouve a nossa oração. Há um só Deus. E é a Ti, Senhor, que nós oramos. É a Ti, Senhor, que nós servimos. É a Ti, Senhor, que nós aqui nos reunimos. Para louvar, adorar, buscar, engrandecer. E queremos conhecer a Ti e prosseguir em conhecer a Ti. Assim, ó Deus, oramos, Te agradecemos por tudo. Pelo renovo, pelo fortalecimento da fé. Pelo renovo da esperança. Está em Ti, nunca, amor. Obrigado, amor, por tudo. E assim também oro por milagre. Por cura. Se alguém aqui enfermo, na autoridade do nome de Jesus, que receba a cura. Em nome de Jesus, a tristeza sai e dá lugar à alegria. Ó Deus, a preocupação, a guerra sai e dá lugar à paz. A fraqueza saindo e retirada e dando lugar à força, ao renovo do Senhor. Aquele que está prostrado vai sendo colocado de pé, vai tendo espaços firmados, vai pegando o leito e vai andando aquilo que te aprisionava. Em nome de Jesus, recebe a cura o milagre, a Tua bênção, a Tua vitória. Em nome de Jesus, amém. E amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia!